Vamo gravar intro muito legal Que intro que vai se fud... Que tal doido? Ah, tem muito chato, eu vou embora Eu te dou um tiro Tenta me dar um tiro na hora Oi, eu sou o Batman Não, não Vai, vai, ó Eu sou o arro Ah, meu, vai logo, cara Tô com câncer já Vai morrer Olha o que eu tenho também Hã? Ô, meu, começa essa p... Vai te tomar no meu cu Sem sorte, Moscou O ladrão levou seu eco-esport Gravação foi iniciada, estou gravando A gente esse ano? Foda-se A gente é o Fabric Foda-se Pega esse ouro aqui também Mano, é o mesmo mapa Foda-se Foda-se, eu ganhei nesse ganho de novo É, né, nem foi o que eu te carreguei Eu matei o seu cara no combo Ai, eu odeio esse time falador Mano, essa ponte é muito boa, velho Foda-se 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 Esse aí é o cara, ó Saiu descendo a porrada nos leques tudo Ajuda, 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 ajuda Preciso quebrar isso, só cover, só cover, só cover Eu não consigo, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de morrer Tava com uma vontade de morrer do caralho Nossa, eu sou rico, eu vou com espada de iron mesmo Eu derrubo, eu derrubo, eu derrubo, filha A gente precisa de um achado e de pared Olha esse moleque achando que vai quebrar minha cama, rapaz Tá, tá, eu protejo, vai fazendo as coisas rápido Pega machado e picareta Não, eu tô com machado, tô com machado Preciso de picareta, porque ele tem aquele bagulhinho de duende Cobre, 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 cobre Não dá, não dá, não dá Vai, 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 vai Rápido Preciso de picareta, a gente precisa de machado e picareta Não dá? Não deu, eles são com um hit, sem hit, eles não tão tomando hit Segura Ah, eu caí Segura, segura, matei os dois Eu caí Não tem o que fazer, relaxa, relaxa Vou fazer da picareta, seu doente mental Só indo Hum, tomou um hit da alegria, né? Da puta, vem Laguei Não Só sim Eu dropei minhas escadas, vou da derrubar eles da ponte Vai Vai, vai vai, vai Aí, vamo 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 lá se quebra Esse seguinte, vamo ficar aqui esperando ele Tá, tá, tá Vai, vai vai, vai, vai Tô matando outro viadinho aqui na porrada. Eu quebro, eu quebro. Nossa, eu abri o negócio e ele me derrubou. Quebrei, 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 quebrei. Alê, porra. Eu abri a cama dele, a cama dele tava exposta. Vamos matar os dois, vamos matar os dois, vamos matar os dois. Famenzinho aqui. Matei. Matou os dois? Sabe isso? Aê, caralho. Não fala muito palavrão, senão... Nossa, quase que eu vou morrer aqui, senão tipo... O YouTube me come meu cu. Não fala muito palavrão, o YouTube come meu cu. Tá cara, eu sei, né? Jogar Minecraft... Vou pegar uma espada melhor pra mim, porque eu sou rei do PVP. Tá indo pra ele? Tá indo pra ele? Não. Ah, eu morri. Por que tu fez isso? Tava só tu. Ele comprou bola de fogo. O que eu ia comprar, mano? Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui na base, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui na base, ele tá aqui, menti, menti, menti. Não, não. Eu morri, eu morri, eu morri. Não, segura, segura. Nossa, ele largou um golem. O golem dele tava me matando, cara. Cadê, mano? O golem dele tá me matando também. Ele vai. Não vai, não. Não vai, não. Que merda que tu vê daqui, cara. Nada. Ah, ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima! Ele tá nas minhas costas, ele tá invisível, ele tá sem armadura, ele tá sem... Tá não, tá não, tá não. Ele veio viver, ele me derrubou também. Tá balada, cara. Não sei se vamos ligar era. Filho do mal. Agora ele quebra. Filho da puta, agora mata, agora mata. Ele tá voando, mano. Não, o Atain tá fudido. Ele tá focando eu. Vai, 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 eu tô... Tancando, eu tô... Tancando, eu tô... Tancando, tô... Tancando. Bate nele, bate nele. Ele morreu. Ele errou. GG, batei na madeirinha. Eu fiquei com meio o coração tentando. Ele me chamou pro x1. Vai, acaba o vídeo, acaba o vídeo. Onde é que eu tô? Olha, eu vou embora. Tchau, tchau, tchau.